Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é o Ed, tá aqui da Godemel Pessoal, novamente a gente vai fazer mais uma colheita Trouxemos as melgueiras que a gente colheu No vídeo passado, né? Como vocês puderam ver aí E a gente vai colocar as melgueiras Naqueles enxames que houver necessidade, né? Se não houver, a gente vai rodar Com todas as melgueiras, né? E a gente vai ver se vai colher mais melgueira ou não Vai ver como é que tá o desenvolvimento dos enxames aqui E vocês vão poder acompanhar aí A gente não sabe se vai colher Ou não alguma melgueira Se vai tá sem nenhuma melgueira pronta pra colher E a gente vai analisar isso Juntamente com vocês Então, antes de conferir o vídeo Já peço pra vocês, pessoal Pra fortalecer esse canal Curte o vídeo, pessoal Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Pra quando a gente fizer vídeo novo Você tá recebendo aí Gratidão, apoio de vocês A força, o like, o comentário Então deixa um comentário aí embaixo, pessoal Pra fortalecer também Qualquer comentário Uma elogia, uma crítica Pode deixar aí nos comentários Que eu vou estar lendo agora E respondendo vocês Então, é isso, pessoal Bora lá pro vídeo Pessoal, já tem quadro alperculado aqui É isso, pessoal, já tem quadro alperculado aqui Pessoal, já tem quadro alperculado aqui E aí 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 É isso aí pessoal, concluído aqui, mais uma revisão que a gente fez aqui nos enxames para olhar a entrada de néctar né, não vai dar para gente colher nenhuma melgueira hoje né, porque ainda tem muito quadro para opercular, então a gente não vai colher mel verde ainda né, então a gente vai deixar e ficamos bem surpresos com esses dois enxames aqui né, já colocamos a segunda melgueira, já tinha colocado a segunda no caso que agora se tornou a primeira, já está quase cheio, a gente colocou a segunda novamente, no caso vai ser a terceira, e esse enxame aqui mais recente que a gente criou, tem pouco mais de um mês que a gente criou esse enxame, a melgueira já está praticamente totalmente cheia, só está faltando opercular e colocamos mais uma melgueira para elas continuarem trabalhando, porque elas já estavam puxando cera na tampa, então esses dois enxames aqui estão surpreendendo, enxames novos né, que não apiaram, mas mesmo assim estão dando uma boa produtividade de mel em relação até mesmo outros que são mais antigos, isso é um indicativo bom, isso é um aprendizado bom para nós que estamos começando, era isso pessoal, se você gostou do vídeo já deixa seu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar acompanhando a gente aqui na nossa colheita no Piauí, é isso pessoal, tamo junto, valeu, falou, Deus abençoe a todos!